E salve Brasil, Pim, banco dos cartões com mais um vídeo, ó Novidade aqui no Banco Ita agora, viu? Limite não, mas cartão adicional tem É, o banco tá um pouco travado no tempo Mas apareceu aqui essa novidade aqui no Banco Ita, ó Peça seu cartão adicional, breque E também tem que ele tem breque, né pessoal? Aqui, ó, vimos que o e-mail anterior não exibiu o seu nome Mas, não se preocupe, José A novidade mesmo é pra você Solicitar de cartão adicional breque Está disponível pelo SUPAPP É possível solicitar dois cartões adicionais Para filho, conjugue ou para qualquer mais que você deseja Sem burocracia, em poucos passos A solicitação não possui cobrança E custo, e você, além disso, cartão adicional também Conta com cashback de 1% sobre o valor da infatura Sensacional, né pessoal? De graça, é show de bola aí, ó Como eu pedi o cartão Eu vou pedir o meu agora ao vivo aqui pra vocês verem O cartão pretão aqui desse aqui, ó Vale a pena, né pessoal? Sensacional o cartão do Banco Ita aí Adicional Vou dar um pausa aqui e volto já Pronto, o Banco Ita aí tá com o SUPAPP, né pessoal? Ele teve várias mudanças aqui, ó O meu até agente tem aqui, ó Converse com o seu agente, né? Interbreque, né? Tem aqui, ó, é... A função também Deixa eu ver se já tá disponível Empréstimo, né? Que nunca chega Deixa eu ver Peipoco fazendo tudo ao vivo Deixa eu ver se já tem empréstimo aqui Empréstimo pessoal Deixa eu ver se tá disponível já Ainda não Rapaz, já tá com o CERMEI Que esse empréstimo era pra ter vindo E nada ainda, ó É... O Intercash ainda não está em fase teste Em breve você aproveitará As vantagens de ter o empréstimo Que cabe no seu bolso Então empréstimo pessoal Não tem ainda Só tem empréstimo memoriário E empréstimo consignado Mas vamos lá Vamos ao que interessa Vamos pedir o cartão aqui adicional Ao vivo Dar um pausa aqui Pronto Você é só rolar a tela pra lá De lado, né? Tem o cartão O seu cartão mesmo Tem o cartão É... O virtual Você vai aqui, ó E pede o cartão adicional Certo pessoal? Continuar Vamos sentar o dedo Vamos sentar o nome completo O CPF Dada de nascimento Nome da mãe só Eu vou dar um pausa De volta já Pronto Só manteiga na venta O gato Se o seu cartão foi enviado Com sucesso Em até dois dias útil O seu cartão estará visível No app E você Poderá Acompanhar o status De entrega Do seu cartão físico No seu endereço Cadastrado Opa Mais um cartão aqui Pessoal Vem o outro Danifica, né pessoal? Você pede qualquer coisa Deus o livre Aí você vai usando Adicional Enquanto pede outro Ajuda bastante aí Né pessoal? Sentei o dedo aqui no cartão Do Banco Inter Para a menininha aqui É... Lembrando que Você pode pedir até dois cartões Certo pessoal? Dois cartões aí Do Banco Inter Vou terminar por aqui pessoal Até o próximo vídeo Pipoco dos cartões aí Do Banco Inter Agora Com cartão adicional É o meu ebreque Né pessoal? Valeu pessoal Até o próximo vídeo Uma ótima noite Sente o dedo no like Se inscreva Tive o sininho Compartilhe Vamos para a frente Porque atrás vem gente Querendo pegar a gente O Banco Inter Tem que dar Também é limite Tá um pouco parado Viu pessoal? Valeu Tchau